Há muitos anos atrás, talvez uns 10, eu tive um encontro muito importante na minha vida, um encontro com Deus. E naquele momento eu me senti inspirado em escrever alguma coisa, pra botar pra fora aquilo que eu tava sentindo, aquilo que eu tinha vivenciado. E escrevi uma canção. Essa música ficou guardada durante todos esses anos. Hoje ainda é Natal, hoje ainda é dia 25. Então achei o momento mais do que oportuno, mais do que propício, pra que eu pudesse passar pra frente um pouco daquela minha experiência. Porque afinal de contas, quem encanta reza duas vezes. E louvar, louvar sempre é uma benção na vida de qualquer um. Quem sabe, de repente, essa música não seja a diferença na vida de alguém. Quem sabe uma música simples como essa que eu fiz, seja um novo caminho. Um novo caminho na sua vida. Ainda é Natal, como eu disse, entrei no estúdio e fiz um arranjo simples. Mas quero simplesmente passar pra vocês. Pra que vocês possam escutar. Pra que vocês possam colocar, de repente, nas suas casas, nos seus computadores. E através dela louvar um pouquinho nosso Senhor. Afinal de contas, hoje é aniversário dele. E em homenagem ao aniversariante, espero que vocês curtam. Ele é o caminho. Quem vai olhar por ele, se ele precisar? Quem vai olhar por ele, se quiser chorar? Quem vai ser seu amigo, quem vai lhe estender a mão? Quem vai secar seu pranto, antes que o seu pranto toque o chão? Ele criou a terra, criou o céu e o mar. Ele criou a vida e tudo que ele quis criar. Se ele é o caminho, é a salvação pra nós. Porque é que o homem nunca quer me escutar a sua voz. E quanto tempo ainda vamos ter pra entender Que ele é o nosso mestre e seu amor nos faz viver. Felicidade 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 Felicidade, paz e emoção São sentimentos de quem tem Deus No coração Deus no coração